Que tipo de cliente você vai procurar converter pro seu produto? Érico, como assim? Que tipo de cliente? Qualquer cliente pra mim é bom, qualquer cliente que esteja comprando é bom. O fato é o seguinte, distinguir qual tipo de cliente você tá literalmente buscando vai fazer com que você use estratégias diferentes. A mesma coisa do tipo de peixe, se você tá pescando um peixe X é diferente se você tá pescando um peixe Y que é muito maior ou que vive em profundezas diferentes. E uma analogia legal que talvez você já tenha ouvido é entender e dividir os clientes como parte de um iceberg. Por que um iceberg? Porque na maioria das vezes o que tá visível do iceberg é a pontinha. E aqui na pontinha a gente tem um tipo de cliente e geralmente você e a sua concorrência tá sempre buscando procurar, pegar, converter, pescar, o que seja, como você fala, esse tipo de cliente. Que tipo de cliente que é esse? Olha, o primeiro tipo de cliente que a maioria das pessoas vão pescar é o cliente que precisa do seu produto e está procurando, procurando seu produto. Geralmente é um cliente hiper motivado, pode falar aqui, colocar aqui, colocar um M de motivado ou super motivado. Algumas pessoas acham que ele está até, se ele está hiper motivado ele está até desesperado. E pra esse cliente que está motivado, que está procurando, tudo que você precisa fazer é apresentar a oferta pra ele. Não precisa nem falar muita coisa. Se você está faminto e está procurando por comida, você não vai ser muito, vamos dizer assim, você não vai fazer muita consideração pra ver que comida você vai querer ou não, você está motivado, você está desesperado. E a maioria das pessoas só atuam nesse mercado dos clientes que precisam e estão procurando. A maioria das pessoas. Então se você não tem cliente o suficiente ou você tem que estar brigando muito pra concorrência, as chances são que você vai ter que vir pra um outro mercado. É que o marketing digital, dependendo de como, usado como ferramenta vai te possibilitar até você atingir. O que é outro tipo de cliente que existe, Eric? Se o cara que está procurando, precisa e sabe que está procurando. Na verdade existe um outro tipo de cliente. Aqui na segunda fase, em volume ele é muito maior. Ele precisa de um pouco mais de força pra você pegar ele, mas ele tem mais volume. Em volume, ó, esse segundo tipo de cliente, esse aqui foi o cliente 1, né? Nesse segundo tipo de cliente ele precisa do seu produto, porém procrastina, comprar. Tipo o quê? Esse aqui é um cara que precisa de um carro, está indo na concessionária ver qual é, está vendo qual é a condição de financiamento. Esse aqui, ó, sabe que precisa de um carro. Por exemplo, a esposa está grávida, ele sabe que precisa comprar um carro novo, porém não agora. Ele está procrastinando. O ser humano é um ser procrastinador e pra cada uma pessoa que não procrastina, sei lá, vou chutar aqui, 20, 30 pessoas que estão procrastinando. Eu te pergunto, qual foi a vez que, de todas as vezes que você entregou a sua declaração de imposto de renda, quando é que você entregou 3 meses antes, tá? Se você é como eu ou como a maioria das pessoas, você também procrastina. A desvantagem é, você vai precisar mais de energia, um pouco mais de energia pra pegar isso. Vai precisar de técnica, né? Não vai ser tão fácil, sei lá, se tá até escrito certo, técnica. Porém, você tem mais volume e as chances são, porque a barreira de entrada é energia e técnica, você tem menos concorrência. Vou escrever aqui concorrência. Dicasinha pra você, quanto menos concorrência você tem, menos você precisa brigar por preço. Existe um terceiro tipo de cliente, olha só. Nesse terceiro tipo de cliente, ele, vou até colocar aqui, ele precisa do seu produto, mas ele não sabe que precisa. Ele não tá presente que precisa. Tem gente que precisa perder peso, mas não tá presente que precisa perder peso. Olha que louco, né? Não tá sabendo que tá tendo um problema aí se desenvolvendo lá dentro. Tem gente que precisa de marketing, mas não sabe que precisa de marketing. Não sabe, não tá no primeiro plano. Você vai perguntar pra ele se precisa, não sei, sei lá. Tem gente que, sei lá, precisa meditar por algum motivo, mas não sabe que precisa meditar. Tem gente que precisa aprender inglês, mas não sabe que precisa aprender inglês. E ó, pra cada um desse aqui, eu diria pela experiência própria, gente, não baseado em nenhum fato científico, mas uma coisa mais empírica, eu diria que tem uns 50 desses aqui. Então, esse cara aqui tem mais volume, muito mais volume. Agora, o cara não sabe nem que... Esse cara que precisa, você não precisa necessariamente convencer ele que ele precisa comprar. Ele já sabe disso. Esse cara aqui, ele não sabe o que precisa. Logo, você precisa mais de energia. Mais energia. Você precisa ser um cara mais técnica. Colocar um T de técnica pra não ter que escrever tudo. Mais técnica. Só que tem uma vantagem. Ele tem mais volume também. Tem muito mais gente nesse cara aqui. E menos concorrência ainda. Eu adoro pescar aqui, porque aqui não tem ninguém. Aqui, geralmente não tem nenhum concorrente. Principalmente um cara que não estuda técnicas de marketing digital pra emergir esse cara. De novo, você precisa vir aqui pegar o seu cliente? Não. Se você tá satisfeito, se você tiver saindo o cliente pela sua tampa aqui e aqui, na categoria 1, na categoria 2, meu, fica na categoria 1, categoria 2. Geralmente você submerge aqui, porque 1, se você tem a técnica pra fazer e se você tendencialmente tem influência nessa técnica. 2, se você quer mais. Se você até quer crescer. Quando você aprende a pegar esses caras aqui, ó, né, tanto aqui, existe uma grande possibilidade de salto no seu negócio. É muito louco isso. Porque você tá colhendo num lugar que tem menos concorrência e mais volume. Principalmente se você estiver sozinho. Aqui é ainda mais salto também. Aqui é ainda mais salto também.